É isso mesmo. Mãe e filha decidem criar uma conta no OnlyFans juntas. O que você acha sobre isso? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Vida Onda. Eu sou o Luiz Lucas e antes de começar esse Drops rápido, por favor se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se puder, deixe o seu like, vai ajudar demais, beleza? Claro, quero ver a sua opinião aqui nos comentários, mas primeiro ouve o que eu tenho pra falar. Primeiro explicando bem rápido, tá? A Fernanda é a mãe e a Camila é a filha. Elas tem um canal no YouTube chamado Malapink, já tem alguns anos, naquela época a Camila ainda era de menor. E elas falavam sobre sexo, numa maneira muito descontraída, divertida, não mostrava nenhuma vergonha da filha com a mãe, nem mãe com a filha, enfim. Era um papo super descontraído, vídeos divertidos, vou deixar o link aqui do OnlyFans delas. Também do canal Malapink, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E elas falavam com uma naturalidade perfeita, um assunto super natural. Não acredito que eu vou falar sobre pau. A gente vai falar sobre algo que atormenta os homens, independente da idade, que é sobre o tamanho do Bilal. Bilal! Essa banana aqui, você acha que é de um pito pequeno ou grande pra você, Camila? Médio. Pra mim ele é maravilhoso. Médio. É ser o cavalão. A gente vai te falar que não é muito bem isso não. Às vezes tem muito homem que não gosta de ter pau grande. É natural. Mas muitas pessoas ainda tem o tabu de falar sobre isso com amigos e tal. Mano, imagina falar isso com a mãe. E elas falam de uma maneira incrível, rola uma química sensacional. Tiram muitos fãs, tem muitas pessoas que se inscrevem no canal delas. Tiram dúvidas com elas. Tipo assim, é incrível mesmo. O pessoal realmente gosta das duas e assistem os vídeos com muita frequência. Então, há um tempo atrás, a Camila completou 18 anos. E aí, eu acredito que veio a ideia da Fernanda, da mãe. Virou assim pra filha e falou assim, filha, vamos criar uma OnlyFans? E a Camila falou, tá bom, vamos. E simplesmente criar. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando o que é OnlyFans. Eu vou deixar no card no final desse vídeo aqui pra vocês assistirem, beleza? Tá bem bacana mesmo. Então, indo direto ao ponto, no OnlyFans, a mãe e a filha, elas costumam fazer vídeos de exibicionismo. Elas tiram a roupa, mostram tudo. E assim vai, sabe? Eu acredito que elas recebiam muitas mensagens de caras ou até de garotas que queriam vê-las peladas, queriam vê-las fazendo algo a mais. E elas decidiram atender ao pedido. Mas simplesmente, claro, né? Recebendo a mais com isso. Acredito que elas recebem de três a quatro vezes mais ou até mais vezes do que elas recebem no YouTube. Claro, realmente, que elas estão fazendo isso por dinheiro. Porque se não fosse por dinheiro, elas não fariam. Mas como elas têm uma química muito grande, eu vou falar sobre sexo no YouTube, não teve problema algum elas passarem isso pra uma coisa mais elevada, né? Que é de ficarem peladas juntas, ficarem de lingerie, tirarem a roupa, ou ficarem se exibindo pra câmera, ou fazendo lives peladas ou quase peladas. Teve muita diferença entre falar sobre sexo e fazer isso, sabe? Pra elas foi alguns passinhos só, de uma plataforma pra outra, e de um assunto pro outro, né? De só falar sobre sexo e de ficar peladas e fazer algumas coisinhas um pouco sacanas aí pra alimentar o prazer de quem gostaria de vê-las nesse estado. Deixa eu ver aqui nos comentários o que você acha sobre isso, tá? Pra mim, do meu ponto de vista, não é errado, porém é incomum. Cara, você nunca vai ver uma mãe e uma filha fazendo isso. É muito, mas muito difícil. Então vocês têm que entender que existe milhares e milhares de quilômetros entre o incomum e o proibido, né? O errado, né? Existe muita distância entre esses dois. Então eu não acho errado elas fazerem isso. Elas tinham muita química nos vídeos, decidiram se expor um pouco mais, né? Expor seus corpos no OnlyFans e pronto. Só isso. É incomum, mas não é errado. Claro, né? Muitas pessoas começaram a falar mal. Pra que vocês fizeram isso? No YouTube era tão legal vocês conversando, mas ainda elas estão no YouTube. Elas estão trabalhando no YouTube e no OnlyFans. E aí muitas pessoas falaram, Nossa, eu gostava muito de vocês, estão no YouTube, agora não põem fãs, vão fazer isso e tal. Cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diz pra vocês aqui, elas não fazem nada demais. Elas fazem exibicionismo na frente da câmera e postam. Uma coisa, outra aqui e acolá. Mas tipo, são conteúdos super leves. Até o momento, tá? Até o momento são conteúdos super leves que elas fizeram. Eu não tive acesso a todos, mas já me mandaram alguns conteúdos delas. E são tipo normais, sabe? Rola muita, muita coisa assim. Fala assim, nossa, que espanto. Nossa, é o fim do mundo, mãe e filha estão fazendo aquilo. Não. Elas não fazem sexo nem nada. Esquece. Seria realmente, né? Uma coisa estranha mesmo de se ver. Mas não. Exibicionismo. Ficam pelados, aparecem lingerie, ficam rebolando. Só isso. Uma coisa que não dá a fazer no YouTube, elas estão fazendo no OnlyFans. E o pessoal, com certeza, elas tiveram a ideia de fazer no OnlyFans, porque pediram muito pra elas fazerem lá. Pediram muito conteúdo mais adulto, né? delas, e elas simplesmente perderam e começaram a fazer. Claro que eu falei aqui de novo, né? Por causa do dinheiro. Cara, elas devem estar ganhando muita, mas muita grana com isso. E elas são lindas. A mãe, a filha, as duas são lindas pra caramba. Então, muitas pessoas querem ver ela e tal, e com certeza estão assinando em fãs delas. Então, entendam, né? Se você curte elas, eu continuo assistindo no YouTube. Se você acha, ah, é muito demais pra mim, não sei o quê, tá bom, cara. Você não precisa. Você não é obrigado, você garota, você cara, não é obrigado a pagar uma mensalidade pra ver elas no OnlyFans que precisa pagar. Continue ela assistindo no YouTube, de graça, que lá elas não postam isso, que é proibido nas diretrizes da comunidade YouTube, não pode postar no TED, essas coisas. Então, continue no YouTube, vê lá elas conversando, se divertindo, brincando, rindo sobre o tema de sexo, que elas sempre falam. Mas, você não precisa, você não é obrigado a ir lá no OnlyFans que não tem nada de plus do que não tem no YouTube. Só tem elas peladas lá, fazer alguma sacanagem entre elas, mas é coisa bem leve, bem light, como eu falei pra vocês. E só. Só isso mesmo. Então, entendam, não é errado, é incomum. E tem muitas pessoas que curtem coisas incomuns, coisas bizarras. Quem liga? Ou, às vezes, a pessoa curte, mas guarda só pra ela, porque vai falar assim, ah, não vou contar pro meu amigo, não vou contar pra fulano, porque é muito bizarro e a pessoa vai me achar estranha. Meu, mas, tipo assim, dentro do sexo, dentro desse universo aí de prazeres, do que você gosta ou não, cara, você não gosta, você não pode só gostar de coisa proibida. Então, tem o pessoal que curte hentai, que são aqueles desenhos japoneses, poucas roupas, que eles pegam de algum anime famoso, de algum desenho famoso, e tiram a roupa e colocam em situações de sexo, situações mais adultas. Tem galera que curte tentáculo, tem galera que curte play, falar pra namorada, ou pro namorado, se fantasiar de algum personagem, fazer sexo com ele. É diferente. É uma fantasia, é um fetiche, e o pessoal curte. E pra mim, tá dentro desse patamar, sabe? Então, tipo, não é uma coisa proibida, não é uma coisa tão bizarra. E tem gente que curte também coisa bizarra, e guarda pra ela. Ou também, talvez, conheça alguma pessoa que curte também as coisas bizarras, e os dois fazem junto. faz bizarras mesmo, tipo, relacionando a vômito, a fezes. Tem gente que, sério, faz isso. Na internet tem muita coisa assim. Pessoal que curte. Se tem na internet, se tem muitas visualizações, com certeza tem muito pessoal que curte. E não é errado, cara, não é errado. Se você curte fazer essas coisas bizarras, essas coisas incomuns, né, que incomuns e bizarras, né, também tem uma certa diferença, mas nenhum dos dois é proibido. Agora sim, fazer sexo com menores, sexo com animais, sexo sem a pessoa permitir, fazer sexo à força, daí é proibido. Aí já é outros 500, isso daí você já pode responder pela lei, já pode ser preso por isso. Então você tem que entender que existe o incomum, né, umas coisas meio diferenciadas, o bizarro, que são poucas pessoas que curtem, mas, né, poucas pessoas que eu digo, mas tem muitas pessoas que curtem, mas não é tão fácil achar assim. E tem também o outro lado, que já é o lado proibido, que você vai responder pela lei se você fazer. Então, tipo, entenda isso, que tem esses três lados. Pelo menos na minha concepção, tá, tem esses três lados. O incomum, na verdade tem quatro lados, né, o comum, né, que todo mundo curte, uma coisinha, uma coisinha diferente lá e cá, beleza. Tem o incomum, né, que é que nem mãe e filha, não é normal a gente ver isso toda vez. Eu já vi, na verdade, uma vez, uma outra vez, que eram umas duas funkeiras, era mãe e filha, que criaram também o OnlyFans, pra criar um conteúdo mais adulto, mas elas também só ficavam se exibindo na câmera. Tem o bizarro, né, que é essas coisas relacionadas a fezes e a vômito. E aí já tem, já o errado, que você não pode nem cogitar, falar, ah, não, mas não, não é não, nada, não dá pra passar pano nenhum. É errado e acabou. Então, pessoal, esse é o meu ponto de vista sobre o Malabink, né, sobre a Camila e a Fernanda. Criarem um conteúdo lá, principalmente no OnlyFans. Se você curte, você quer ver elas duas lá, se exibindo pra câmera, rebolando, de lingerie, tirando a lingerie, fazendo strip-tease, vai lá e assiste. Eu acredito que elas não são, vão ousar e fazer uma coisa, tipo, mais picante do que isso, sei lá, chamar um cara lá pra, pra fazer sexo com as duas. Eu acho que isso não vai rolar. São bem, um conteúdo bem light, sabe, é um conteúdo plus, pra quem quer ver elas, numa situação mais picante. Elas decidiram criar um OnlyFans pra isso. Ora, se você não curte, não precisa jogar pedra nas duas, não faça isso. Fica na sua, se você não curte, fica na sua. É a mesma coisa que você não curte esse negócio de vômito, essas coisas. Fica na sua, não precisa criticar a pessoa que curte, que sente prazer por isso. Fica na sua e não fala nada. Ah, eu curto rentar, eu gosto de ver, ficar um personagem de televisão, de um desenho animado, numa situação de sexo. Cara, deixa a pessoa ser feliz e, sentir prazer com aquilo. Não precisa você tacar pedra nessa pessoa, não faça isso. Você está sendo ignorante de fazer isso. Tem gente que sente prazer por coisas assim. Você só pode aceitar, sabe? Se você não gostar, é só você não consumir esse conteúdo. Simples assim. Elas vão estar continuando no canal, né, Malapim, que lá no YouTube, elas estão respondendo perguntas, olha o pessoal faz, estão pegando outros assuntos relacionados a sexo, a relacionamentos. É muito bacana, eu indico vocês assistirem, se você curte, né, esse tipo de conteúdo. É bem legal, então vai lá e assista. Mas não precisa acusar as duas, muitas pessoas já ouvi muito falar assim, nossa, vocês eram tão legais, agora foram pra lá, ficaram ruins, não sei pra que, tá mostrando o corpo, não sei o que. Cara, elas estão ganhando muito, mas muito, mas muita, mas muita grana com isso. É isso, elas não estão fazendo nada de errado, só estão se exibindo lá. Só isso. Se você não quer ver a outra face do Malapim, que é a outra face da Fernanda e da Camila, que é mais atirada, que é mais, mais voltada à sacanagem, que é uma sacanagem light, como eu falei aqui pra vocês, não assista ao conteúdo do OnlyFans delas. Na verdade, você tem que até assinar, você tem que pagar pra ter esse conteúdo. Então não assista, só isso. Agora, se você continua, se você gostava delas antes, estava delas falando, elas brincando, com aquela química incrível que elas têm lá conversando, e também tem a química incrível na OnlyFans, continua no YouTube, cara, no canal do YouTube delas, estão fazendo vídeos e tal, então continua assistindo elas lá, dando o apoio delas lá, que vai ser bem bacana. Então espero que você tenha entendido. Mas agora é a sua vez, eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha de mãe e filha criarem um perfil no OnlyFans? Acha uma coisa normal? Você está aqui do meu lado, do lado da minha opinião? Você acha que é uma tragédia? É uma coisa de outro mundo? O fim do mundo? A mãe e a filha fazerem isso? E não sei o quê? O que você acha? Eu quero muito saber. E também, se vocês já conheciam essas duas mulheres, e talvez, se você assina OnlyFans delas, comenta aqui embaixo, que também eu quero muito saber, ou tem vontade de assinar, ou se você não sabia que elas tinham OnlyFans. Porque eu mesmo, assisti de vez e nunca os vídeos delas, porque não é uma coisa que eu curto muito assistir, não é um tema que me chama muita atenção. E do nada, eu vi elas falando no canal delas. A gente agora tem OnlyFans, e aí a Fernanda explicou que a Camila completou 18 anos, conversou com ela, e pronto, elas decidiram fazer, porque elas se sentem bem assim, realmente se sentem bem, ganhando dinheiro, porque elas estão ganhando muito dinheiro com isso. E não tem nada, mais nada, mais nada de errado nisso, na minha concepção, no meu ponto de vista. Mas agora eu quero saber do seu, tá? Deixa aqui nos comentários se eu quero ler e quero também interagir com vocês. Bom, pessoal, então é isso, um Drogues um pouco mais... porque eu fiz já um que deu 18 minutos, aí eu decidi fazer esse daqui com o roteiro que eu escrevi. Mas espero que vocês entenderam, né? Aquele foi um Drops bem bacana. Bom, pessoal, se inscreva no canal, tá? Vai ajudar demais mesmo. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com o pessoal, tá? Vai ajudar demais, demais mesmo. Então compartilhe. E confira os outros vídeos que estão nesse canal aqui, que eu faço vídeos sobre muitas coisas, sobre muitos temas diferentes, e com certeza muitos vão te interessar. Dá uma lida aqui na descrição desse vídeo, que tem o link lá do OnlyFans delas. Tem também o link do canal da Malapink. E também tem algumas informações importantes que é legal você saber e você dar uma conferida, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Mas não se esqueça, continue ligado.